Os eventos estão voltando gradativamente e os espaços de entretenimento começam a receber públicos, mesmo que restritos. Um desses tradicionais espaços é o Pub do Blue Brasil. Nesta sexta-feira, um novo projeto abre a temporada com o Boteco da Hora. A ideia é proporcionar ao público momentos de descontração, unidos ao famoso Happy Hour a Beira Rio. O local já é conhecido e é um dos preferidos do público. É com muito prazer e honra que a gente vem em nome do Blue Brasil falar sobre mais esse projeto da casa que volta agora ao ramo do entretenimento. O Blue que já teve tanto sucesso na época do Blue Deck Fan com o Quinta House, com o Sexta Cultural. Passou um tempo parado, focado no restaurante, avaliando tudo o que estava acontecendo no mundo, analisando tudo, esperando que a situação melhorasse um pouco. E agora, como gradativamente os eventos estão voltando aos poucos, é dessa forma que o Blue também retorna com o projeto Boteco da Hora. Então, a partir de hoje, sexta-feira, às 18h30, o Boteco da Hora está aberto. Vai ter som ao vivo com o nosso amigo Fai Banda. Vai ter um cardápio diferenciado, um cardápio com comidas de boteco. Vai ter chope em dobro a noite toda. Vai ter combos promocionais de bebidas quentes também. É uma noite bem especial, um happy hour bem bacana que a gente está preparando para todo mundo. Tudo dentro das normas, de acordo com o decreto do Estado de Santa Catarina. Leve sua máscara, é importante lembrar, sem máscara não entra. Teremos álcool em gel no local, toda a área estará higienizada. Teremos a separação dos ambientes por mesas. A gente está preparando tudo da melhor forma possível, como sempre fez o Blue. Por enquanto, o público será limitado e todos os cuidados sanitários serão tomados.